Olá, violeiros, tudo bem? Eu sou o Diego do site cifrasdeviola.com.br. Primeiramente, queria agradecer a todos que têm entrado, acompanhado o site e enviado suas colaborações pedidos. Sua ajuda é muito importante, obrigado. Queria também agradecer especialmente aqui ao Jean Freitas, que me ajudou muito quando eu tinha o blog e na confecção do site. Valeu, Jean! Agora eu queria anunciar uma novidade muito interessante para o site. Eu fechei uma parceria com o Bruno Ribeiro, do Instituto Dez Cordas, e a partir de hoje, o site Cifras de Viola terá videoaulas também em suas músicas. O Bruno Ribeiro faz umas videoaulas muito interessantes com tablaturas direto no vídeo, que fica muito mais didático e muito mais fácil de aprender. Então, a partir de hoje, as músicas terão videoaulas que vão facilitar muito o aprendizado de vocês. Queria também pedir que vocês acompanhem o Cifras de Viola no Facebook, curtam a fanpage e também se inscrevam no canal Instituto Dez Cordas no YouTube. Lá você vai encontrar muito mais vídeos interessantes que vão melhorar muito o aprendizado de vocês. Valeu? Obrigado! Fala galera, beleza? Sou o Bruno Ribeiro, do Instituto Dez Cordas. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal, o pessoal que tem acessado os vídeos aí, tem comentado, tem compartilhado, que tem seguido nas redes sociais. Obrigado! Como o Diego falou aí no vídeo anterior, a gente fechou a parceria essa semana e a partir de agora, todas as videoaulas do Instituto estarão disponíveis no site Cifras de Viola. A partir desse mês, as videoaulas serão um novo padrão de edição. Agora, videoaula com música completa, dividida em partes, diferentes ângulos de filmagem e no vídeo será acoplado a tablatura e a cifra da música também. Uma novidade aí pro canal e pro site Cifras de Viola. Pra quem ainda não conhece o site, o link tá disponível aqui na descrição do vídeo. Pra quem já é inscrito no canal, obrigado! Quem ainda não é inscrito, se inscreva! Valeu! Um abraço!